Esse é o sorvete de unicórnio mais gostoso que você vai comer. E pra esse calor e no dia das crianças, a criançada vai amar. Todo mundo sabe que o mês de outubro é o mês das criançadas. Então bora fazer um sorvete pra eles. Vamos começar colocando aqui uma caixinha de chantilly gelada, batendo até o ponto de chantilly. Na hora que virar o chantilly, nós vamos desligar a batedeira e vamos juntar com mais uma caixinha de leite condensado. Lembrando que o meu leite condensado também estava na geladeira. Gente, coloque seu creme de leite, o leite condensado e o chantilly tudo na geladeira de um dia pro outro antes de você começar a fazer. Aqui eu deixei metade de um creme de leite no congelador. Até ficou bem duro mesmo. Mais outra caixinha de creme de leite que estava na parte de baixo da geladeira, então tá gelado. Então no total, uma caixinha e meia de creme de leite, uma de leite condensado e uma de chantilly. Bata tudo isso, fica muito bem, bem cremoso desse jeito. Vamos colocar uma colherzinha de chá de emulsificante pro nosso sorvete não ficar com aquelas pedrinhas de gelo bem chatinhas. E agora pode bater até virar um creme bem fofinho e bem cremoso, bem chantilly igual esse daqui. Pronto. Agora a gente vai desligar nossa batedeira e vamos precisar de quatro recipientes pra dividir essa base. Porque a gente vai colorir cada base de um sabor diferente. Depois que você separou as suas bases, você vai preenchendo até ficar bem cheia desse jeito. Pra dar vida e cor o nosso sorvete de unicórnio, nós vamos colocar a gelatina de tutti-frutti, gelatina de cereja, de uva e de limão. Se você não tiver essas cores, você pode inventar aí, pode usar criatividades. Nós vamos colocar o pacotinho de gelatina e duas colheres de sopa de água gelada. Tem que ser água gelada, tá gente? Senão você vai acabar com a sua base. Faça isso com todos os seus pacotinhos de gelatina. E aí nós vamos voltar essa base pra batedeira, pra gelatina colorir essa base nossa aí, ó. Então eu vou voltar aqui pra nossa batedeira, uma quantidade só, né? Porque cada uma vai ser um sabor. Vou colocar aqui a gelatina de uva, que vai ser a nossa gelatina de roxa. E vamos bater até a nossa base branquinha ficar bem roxinha. E faça isso com todas as suas gelatinas. Com azul, com a vermelha, com a roxa e com a verde. E você vai voltando elas pro próprio recipiente que a gente tava separando a nossa base. Enquanto a gente tá misturando aqui, colorindo a nossa base, já deixa aqui pra mim nos comentários se você ama essas ideias de culinária, se você ama esse sorvete diferente. Não esquece de compartilhar e se inscrever, interagir com o vídeo, pois é muito importante você deixar aqui nos comentários de onde você está falando. E falar pra mim também se você ama sorvete de unicórnio. Pronto. O nosso último sorvete foi de abacaxi e eu optei pra... Achei que vai ser melhor no verde, mas se você quiser colocar o verde, você pode colocar. As quatro cores já estão aqui, agora eu vou ensinar você a montar esse sorvete de unicórnio. Nós vamos começar colocando colheradas de sopa, intercalando com as outras cores, desse jeito aqui, tá, gente? Nada de misturar todas as cores. Porque na hora que a gente for tirar o nosso sorvete do unicórnio, ele vai ficar bem bonito. Então vai intercalando as cores aí na sua vasilinha, desse jeito que eu tô mostrando. Coloca o azul, coloca o roxo, o rosa, o amarelo. Se você não tiver o verde, eu coloco o amarelo. Se não tiver o amarelo, pode colocar o verde. Porque lá no começo do vídeo eu mostrei o verde, mas coloquei o amarelo, tá, gente? Eu achei que vai ficar melhor. Pronto. Aí a gente vai colocando isso tudo nas vasilhas pra gente levar no congelador. Enquanto aí, se você não apertou o seu dedo aí no like, aperte o seu dedo no like e curte esse vídeo. E se inscreva no canal. A gente vai fazendo assim, gente, agora a gente vai colocando mais justinho, porque agora vai colocando um em cima do outro. Então evite colocar a mesma cor pro nosso sorvete ficar bem colorido e bem bonito. Então como vocês podem perceber, é bem fácil montar o nosso sorvete de unicórnio, tá? Depois eu vou fazer aqui pra você sorvete de arco-íris. E se você gosta dessas receitas, já deixa aqui pra mim, deixa uma dica pra mim fazer que tipo de sorvete que vocês querem ver. Agora com uma espátula de ferro, eu vou passando assim delicadamente só por cima pra gente tampar. Aí eu nem vou preencher esse espaço aqui. Eu vou preencher de consovete mesmo com as nossas misturas que a gente fez. E agora é só tampar e levar na geladeira de um dia pro outro e eu já mostro pra vocês o resultado. Olha como que ficou bonito o nosso sorvete, gente. Vou virar a vasilha aqui pra vocês verem. Ficou lindo. Ficou parecendo um tanto de algodão doce. Então meu sorvete de um dia pro outro, ele ficou desse jeito. Olha só que lindo, gente. Agora eu vou pegar aqui uma colher de tirar sorvete. Você molha ela que as bolas vão ficar bem bonitinhas. Tá vendo? E agora com essa colher a gente vai fazendo as nossas bolas de sorvete. Depois é só colocar na casquinha e oferecer a mini nada aí. Se você gostou dessa receita, deixa aqui nos comentários e deixa aqui pra mim se você também faria esse sorvete de unicórnio delicioso. A cor desse sorvete ficou muito bonita e chama super a atenção da criançada. Se você gostou, deixa aqui nos comentários. Eu amo sorvete de unicórnio. Não esquece de falar de onde você tá falando e compartilhar e se inscrever. e até a próxima.